Olá meninas e meninos, tudo bem? Eu sou a Raquel Fontenelle e sejam muito bem-vindas ao meu canal. E esse é o primeiro vídeo de preparativos do Newer do Baby Enzo. Eu tô super animada, gente. Quem segue sabe o quanto eu sou apaixonada por esses vídeos, o quanto eu amo preparar as festas, gente. Adoro, adoro. Então eu tô super empolgada. É o primeiro vídeo pra mostrar as coisas que eu já estou fazendo. Mas eu já gravei o vídeo mostrando detalhadamente todas as festas do tema fazendinha. Se você não assistiu, clica aqui no card pra assistir. Vocês vão ouvir uns barulhinhos porque o Baby Enzo tá aqui no ateliê andando fazendo bagunça. Então a gente faz parte, né? E lembrando também, eu já ensinei a fazer as caixinhas de feira. Tá tudo aqui no card, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu comprei algumas coisas de acrílico. Não comprei tudo porque eu gosto de ir comprando e fazendo. Pra mim não me sentir pressionada também, sabe? Não sei se vocês entendem. Eu comprei os tubetes. Comprei 10 tubetes desse pequenininho azul. E 10 do verde. Gente, eu deixei a notinha aqui pra falar pra vocês quanto eu paguei. Foi R$2,20 cada 5 tubetinhos, tá? Eu comprei aqui numa loja perto de casa. O nome é MG Embalagens. O que eu vou fazer com os tubetes? Eu vi uma ideia de uma outra artesã que eu não me lembro o nome agora. Eu vi num vídeo de preparativos aqui do YouTube também. E aí ela fez o fazendeiro e o espantalho no tubete. Eu achei lindo, gente. Eu vou copiar. Eu achei maravilhoso. Então o azul vai ser pro fazendeiro. E o verde pro espantalho. 10 de cada. 10 de cada. 10 de cada. Eu comprei 10 caixinhas acrílicas 4x4. E 10 das 5x5. Eu vou fazer mais, tá? Mas por enquanto eu quis comprar só 10. E como que eu vou fazer essas? Eu quero fazer... Deixa a mamãe mostrar. Eu quero fazer, sabe assim, ó? Com sobreposição. Então aqui coloca o biscuit e depois decora as duas caixinhas e coloca na mesa assim. Uma em cima da outra. Vou ensinar pra vocês, tá? Lembrando que tudo que eu for fazer em biscuit ou em outros materiais, eu vou ensinar pra vocês. Vou trazer como DIY aqui do canal. Então vai ter muita coisa bacana. Muita gente me pede, tá me pedindo pra mim. Ah, ensina o cavalo, ensina o fazendeiro. Pessoal, essas peças que já estão prontas, eu não tenho previsão de fazê-las novamente. Então provavelmente eu não vou ensinar essas, tá? Eu vou ensinar ovelha, que eu vou fazer ovelha grande. Eu quero fazer outra vaquinha grande. Então essas eu vou ensinar, tá? Então vai ter aula grande, calma, que vai ter peças maravilhosas. Que por elas vocês vão conseguir fazer todas essas, tá? Eu vou fazer o espantalho grande. Então o espantalho vai ficar bem parecido com o fazendeiro. A mesma técnica, só mudar as cores, tá bom? Então calmem. Vão preparando aí os corações e as massinhas pra gente fazer muita coisa linda. O vídeo não vai ter jeito, gente, ó. Tem a participação do Baby Enzo fazendo barulho, mexendo em tudo. Faz parte. Outra coisa que eu já ensinei aqui no canal foi os pregadores, tá? Ó, os pregadores de bichinho. Eu já expliquei pra vocês que eu vou colocar nas canequinhas. Eu ainda não comprei todas as canequinhas esmaltadas. Comprando eu trago aqui, mostro pra vocês e falo os valores, tá? Eu fiz também essas tábuas, ó. Eu usei o cortador da Bluestar, que vocês encontram lá na lojinha do Diego Oliveira. E eu fiz 20 tábuas, que eu vou colocar aqui um docinho de leite em pó em forma de queijo. Ai, gente, eu vi essa ideia na internet. Vou deixar a ideia aqui pra vocês. Vocês vão ver que lindo que ficou. Eu achei que ficou um mimo, sabe? Ficou muito fofo. Então fica um porta-docinho bem diferente, bem bacana. Outra coisa que eu vou usar pra colocar docinho são esses mini-chapeuzinhos. Eu comprei 10 deles. Eu acho que vai ser só 10. Não sei se eu vou comprar. Ah, você vai mostrar esse também? Aí eu vou colocar, sabe a paçoquinha de rolinho, sabe? Tipo, não sei se é rolinho que chama. Mas você sabe, né? Aquela paçoquinha redondinha. Então em cada chapeuzinho vai ter uma paçoquinha. Não é muito fofo, gente? É muito lindo. E você jogando minhas coisas. Jogou. Jogou. Ainda fala jogou. Outra coisa que eu já ensinei no canal, como eu disse, né? São as caixinhas de feira. Eu vou fazer 20 unidades também. E vou colocar os docinhos de leite em pó. É em formato de frutinha, tá? Então se você aí é doceira, quer ser parceira aqui do canal Raquel Fontenelle e me enviar os docinhos de leite em pó, eu serei muito grata. Gente, entre em contatos, tá bom? Os contatos estão todos aí na descrição do vídeo pra ser parceira da festa do Baby Enzo, tá? E ter o seu produto, a sua empresa divulgada aqui no canal. Eu fiz os fotinhos de cavalinho, que vai ter aqui dentro desses fotinhos, as bolachinhas... Gente, fugiu agora. O guanço tá mexendo em tudo que eu tô, ó, perdendo o foco. A mantengada, pessoal. As bolachinhas amantengadas. Eu fiz só esses dois por enquanto, mas eu vou fazer 5 de cada bichinho. Vão ser 20 potinhos também. E vai ser 5 cavalinhos, 5 vaquinhas, 5 porquinho e 5 ovelhinhas. É isso. E todos eu vou ensinar, tá? Então eu vou terminar de fazer os 5 cavalinhos. Quando eu começar a fazer da vaquinha, eu vou trazer vídeo pra vocês do canal e assim por diante, tá? Ah, eu esqueci de falar pra vocês os valores das caixinhas, né? As caixinhas acrílicas, gente, essa 5 por 5, saiu 5,90 o pacote. E essa aqui, 4 por 4, saiu 4,90 o pacotinho com 10. E o chapéuzinho foi 1,40 cada um. Então eu gosto também de ir comprando devagarzinho pra não ir sentindo no bolso, entendeu? Então por isso que a gente vai devagar. Tem muita gente que fala, Raquel, tá muito cedo, não sei o quê. Gente, comecem a planejar o aniversário pelo menos 6 meses antes. Porque aí vocês fazem tudo o que vocês querem e não sentem no bolso. Jogou. Não sentem no bolso e conseguem fazer com bastante calma. Vamos falar tchau? Ele ama falar tchau e quer atenção da mãe dele, entendeu? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tchau! Dos preparativos da festa de 2 aninhos do baby. É um parabéns? Fala assim, é meu parabéns. Ele quer saber de dar tchau. Quer descer? Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou trazer outros vídeos. Eu comprei uma... Ai gente, como que é o nome? Tipo uma luminária? Não é luminária, mas sabe da roça? Vou mostrar pra vocês, vou mostrar as porcelanas que eu comprei. Então esse aniversário, esse preparativo vai ser um pouco mais diferente e um pouco mais dinâmico do que os preparativos anteriores. Por quê? Porque eu vou mostrar todos os detalhes, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida na preparação de festa, podem me mandar mensagem que eu gravo o vídeo pra vocês explicando o que eu puder ajudar, né gente? Se eu puder ajudar. Bastante gente pergunta da preparação da festa, lista de convidados, como calcular a quantidade. E eu vou gravar um vídeo também falando sobre isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, o YouTube só notifica de vídeo novo quem curte, tá? Então curte, comenta, compartilhe o vídeo com as suas amigas. E a gente vai encerrando aqui com esse fundo musical do Enzo cantando. É isso meus amores, eu já falei, é isso meus amores, um monte de vezes, né? Fiquem com Deus, beijos criativos. Tchau, tchau!